Uh, baby, chocante Choque de amor, me dá um choque de amor Choque de amor, me dá um choque de amor Sorriso elétrico que faz tudo brilhar Amor frenético, não dá pra desligar A força que irradia o seu beijo Num toque me acende o desejo A onda de energia e calor me dá um choque Choque de amor, me dá um choque de amor Choque de amor, me dá um choque de amor Capaz de incendiar, você é tão cruel Tomada de prazer, me leva até o céu Tomada de prazer, me leva até o céu A força que irradia o seu beijo Num toque me acende o desejo A onda de energia e calor me dá um choque Choque de amor Me dá um choque de amor Choque de amor Me dá um choque de amor Choque de amor Sorriso elétrico O corpo atlético Amor frenético Não dá pra desligar A força que irradia o seu beijo Num toque me acende o desejo A onda de energia e calor me dá um choque Choque de amor Me dá um choque de amor Choque de amor Me dá um choque de amor Choque de amor Choque de amor Me dá um 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 choque de amor Se inscreva no canal.